Música Mas se eu pudesse escrever uma carta pra Deus Apagaria tudo que aconteceu Faria dançar a história um livro novo De novo mais seu Pudesse escrever uma carta pra Deus Apagaria tudo que aconteceu Faria dançar a história um livro novo De novo mais seu Esse é mais um Alterosa Comunidade neste sábado especial E se você pudesse escrever uma carta pra Deus Bonito, né? Hoje ficou muito prazer recebendo Nayara e Matheus Sejam bem-vindos ao Alterosa Comunidade Muito obrigada, viu? Muito obrigada, viu Claudio? Nossa, obrigada pela oportunidade Já começamos bem, começamos com música própria O que a gente sempre fala é que é muito legal a gente poder mostrar Artistas da nossa região e pessoas que têm personalidade acima de tudo Ah, antes deixa eu falar Nós estamos em Itaúna Centro-Oeste de Minas Gerais Grande Itaúna Seja bem-vindo, abraço a você que é de Itaúna Aqui na Avalanches Pizzaria Já agradecendo o pessoal que abriu a casa pra gente, né? Na verdade foi aqui Olha aí, todo mundo aí atrás Todo mundo acompanhando A moçada Muito obrigado pela presença Na verdade foi aqui que começou, né? Olha pra você ver que legal O Matheus, ele começou a tocar aqui, né Matheus? Conta a história direitinho É, na verdade Avalanches foi o primeiro lugar que abriu as portas Assim, quando eu comecei a tocar Ainda nem conhecia Nayara, né? Mas aí depois também que a gente resolveu formar a dupla Eu cantava com ela, acompanhando Mas quando a gente falou, não, agora vai ser dupla Aí aqui foi o primeiro lugar que a gente tocou Na verdade você, antes só tocava Só trabalhava como músico? Isso E aí depois que resolveu, resolveram fazer a dupla Exatamente Foi a primeira? A primeira dupla? Formação? Sim Sim Antes eu cantava gospel numa banda E até então na igreja Aí a gente resolveu, né? Montar a dupla E por coincidência ou porque Deus quis Foi aqui o primeiro lugar que a gente tocou E que ele toca também Foi muito legal Pois é, essa história é longa Porque depois tem um monte de coisas Vocês... Daqui a pouco eu vou contar O que aconteceu na vida desses dois Mas mudou, assim Bem radical, assim De gospel pra sertanejo? Foi Mudou bastante Porque na verdade eu sempre gostei do sertanejo, né? De família Sempre ouviu Só que quando eu comecei a frequentar a igreja Que eu descobri que eu tinha o dom de cantar, né? Mas eu sempre gostei de cantar desde criança Mas assim, ninguém botava fé, né? Aí a gente começou O meu cunhado pegou Viu eu cantando e falou assim Nossa, você canta Aí ele falou assim Você tem que cantar lá na igreja Aí foi onde que começou A gente se conheceu meio que por acaso Assim, sabe? Porque a gente tinha amigos em comum já Eu inclusive já tinha ouvido a Nayara cantando já Porque ela formou uma banda com os amigos meus Só que eu não conheci Aí um certo dia Ela recebeu um convite Pra tocar num bar Aqui da cidade E ela não tinha um músico pra acompanhar ela Precisava de alguém? Exatamente Apareceu quem? Apareceu esse amigo meu, na verdade Era outro? Exatamente Só que ele não tocava violão Então ele me indicou pra ela E aí a gente começou a tocar Eu gostei demais Ela cantando E a gente viu que rolou Rolou, sabe? O som deu certinho Foi tudo... As vozes encaixavam É, as vozes combinadas, né Nayara? E aí a gente resolveu seguir como duplo O que você gosta de ouvir quando tá em casa? Eu gosto de ouvir Nando Reis Nando Reis Nando Reis Matheus É, eu também... Eu gosto de ouvir um pouquinho de tudo, na verdade Gosto de samba, gosto de MPB Sertanejo também demais Escuto muito Eu também ouço, mas assim Em casa, pro meu ladozinho Assim, quando eu tô tranquila Eu gosto de ouvir... Isso porque já canta sertanejo Aquela coisa toda tem que dar uma relaxada Tem que ouvir uma coisa diferente É, eu gosto de ouvir essas coisinhas diferentes Falando em música Vamos cantar? Vamos Vamos lá então? Agora você vem aqui me devolver as chaves que eu te dei Dizendo que vai embora e nessa casa Você não fica nem um dia mais E que agora tanto faz Se acabou o amor não sei Quer curtir a vida agora Tudo que eu sei é que Quando chega aquela hora Você vai me procurar Vai vir correndo me encontrar Eu tenho certeza que você não fica Nenhum dia longe da minha vida Mas quando a gente se encontrar Vai ser um amor pra recordar Vai querer voltar depois Só sei que essa casa Vai ficar pequena pra nós dois E quando a noite passar Não vai dar pra controlar No outro dia você assume Nosso caso é Um amor pra recordar Você vai me encontrar Você vai me encontrar Você vai me encontrar